Na maioria dos casos, esse momento mais difícil, esse momento desesperador, esse momento de grande frustração e decepção de vocês, especialmente quem foi traído, vai passar. Mas agora a pessoa tá meio que no direito dela de tá nervosa, de tá revoltada, de não entender por que você fez isso, e ela vai falar coisas duras e pesadas. E o meu conselho pra você, que quer restaurar o negócio, não quer piorar a situação, não quer se colocar numa situação de adultério constante, de perder o reino de Deus, de perder a tua bênção, é abaixar a cabeça. E eu vou te falar abertamente, vira as costas e aguenta o couro. É a melhor coisa que você faz, entendeu? É você não tentar justificar, não querer bater de igual pra igual, espiritualmente e aos olhos de Deus, tudo tá sendo visto. Então o meu conselho pra você nesse momento é paciência e humildade.